Olha que legal, eu vou passar pra vocês hoje uma coisa que a galera tem uma dificuldade imensa. Hoje eu vou mostrar pra vocês um órgão que tem a circulação totalmente diferente de qualquer órgão que você conhece no corpo. Então normalmente o que você tem? Você tem o coração bombeando sangue nas artérias, aí essas artérias chegam no órgão-alvo, onde eu tenho capilares, aí as artérias deixam nutrientes e oxigênio e naturalmente as veias devolvem as toxinas e gás carbônico de volta ao coração. Pra todo o corpo é assim, exceto pra esse cara aqui, o fígado. O fígado, assim, vocês sabem que eu sou fã do cérebro, né? Mas o fígado, na minha opinião, é o segundo órgão mais incrível do corpo humano. E eu vou provar pra vocês por quê. Olha que coisa interessante, somente 20% do fluxo sanguíneo hepático é arterial. Então a menor parte do sangue que entra no fígado é sangue arterial. Tem pouco sangue arterial no fígado. E o bicho consegue se regenerar. O bicho é brabo. Sabe aquele que vocês falam aí na internet? Eu sei que vocês falam assim. Ah, mano, não sei quem é brabo. É brabo. Se você quer pegar um órgão brabo no seu corpo, é o fígado. Então vocês vão entender hoje como funciona a circulação hepática e a anatomia do fígado. Eu vou destrinchar o fígado de uma forma que vocês nunca viram. Primeira coisa pra vocês entenderem o fígado aqui, ó. O fígado fica completamente protegido pela caixa torácica. Ele tá completamente protegido pela caixa torácica. Qual que é uma regra que a gente tem dos órgãos do corpo? Órgãos vitais devem ser protegidos. E aí você tá perguntando pra mim agora. Ô, Jair, você tá falando pra mim que o fígado é um órgão vital? Experimenta ter uma hemorragia no fígado. Experimenta ter uma cirrose, uma hepatite, pra você ver o que acontece com você. Se você já tratou pacientes com essas doenças, ou tem familiares nessa condição, você sabe do que eu tô falando. O fígado é órgão vital. Ele funciona como um filtro pro seu corpo. E é por isso que somente 20 a 30% da circulação hepática é arterial. Porque ele vai funcionar como um filtro. É um filtro perfeito. É muito legal como funciona a circulação hepática. Então, olha só. Somente órgãos vitais são protegidos no seu corpo. E o fígado, ele é muito bem protegido. Se a gente colocar as cartilagens costais aqui, praticamente o lobo esquerdo do fígado só é palpável em pessoas que estão com hepatomegalia, quando o fígado tá muito grande. Então, naturalmente, ele é palpável no rebordo costal aqui. Mas o fígado esquerdo, geralmente, é mais difícil de palpar. Então, depende muito se a pessoa é longe-línea, se é breve-línea. Então, depende muito da situação da pessoa. Se eu tirar a parte óssea aqui, o que vocês vão ver? Que o fígado é um órgão sub-diafragmático. Ele vai ocupar o quadrante superior direito do abdômen e um pouquinho do quadrante superior esquerdo aqui. E ele é sub-diafragmático. Dessa forma, olha que interessante. O fígado é uma glândula muito volumosa. Então, eu vou colocar aqui em cima os pulmões e embaixo os rins. Olha que coisa interessante. E o fígado é muito grande e ele tem potencial regenerativo. E vocês vão entender o porquê disso. E por que a circulação dele é diferente. O fígado ocupa tanto espaço do lado direito, que é interessante que quando vocês observam um raio-x de tórax, tá vendo essa radiografia de tórax aqui? Quando vocês olham uma radiografia de tórax no AP ou no PA, vocês vão verificar que o pulmão direito sempre fica posicionado mais alto que o esquerdo aqui. Isso aqui é uma coisa fisiológica, tá? É natural essa diferença de altura aqui. Por quê? Porque o fígado ocupa um grande espaço no quadrante abdominal direito aqui, superior. E aí ele acaba empurrando um pouquinho o pulmão direito pra cima. Então, é natural quando você olha um raio-x de tórax aqui, você vai verificar que o pulmão direito tá sempre posicionado acima do esquerdo. Então, isso acontece justamente porque o fígado ocupa uma grande parte da cavidade abdominal direita aqui. Fígado é folgado mesmo. O mesmo acontece com os rins aqui. O rim direito é mais baixo que o esquerdo. É normal isso. Por que é normal isso? Se você perceber aqui, o rim direito tá posicionado mais abaixo aqui do que o esquerdo. O esquerdo tá mais alto. Por que isso acontece? Porque o fígado empurra o rim direito pra baixo aqui. Você entendeu o espírito da coisa? O fígado é muito grande desse lado, então ele vai empurrar os dois órgãos. Quando o fígado tá aumentado em doenças hepáticas, ele empurra mais ainda. E a pessoa fica com o abdômen distendido também. Então, o nome disso é hepatomegalia. São várias as causas de hepatomegalia. Tá bom? Então, existem essas relações com órgãos adjacentes. Então, o fígado é bem grande. E aqui vem o pulo do gato. Quando você olha o fígado por baixo, ele tem uma face visceral. Que ele tem contato com órgãos abdominais. E quando você olha ele por cima, ele é mais lisinho. Não é bonito quando você chega na aula de anatomia da faculdade, você vê o fígado em cima. Ele é cabeçudo. Parece um cabeção aqui, né? Que ele tem essa face diafragmática aqui, ó. As faces diafragmáticas, elas pegaram a forma do diafragma. Se você perceber, o fígado tem o formato do diafragma aqui, ó. Porque o fígado é uma glândula mole. Ele é muito mole. Você vai lá no açougue, ou você vai secar um fígado fresco. Você verifica que ele é muito mole, tá? Porque o fígado é um órgão do tipo parenquimatoso, tá? Então, aqui vocês podem observar o seguinte, ó. Quando a gente estuda vísceras torácicas e abdominais, o ramo de estudo das vísceras é chamado esplanquinologia. Então, se você não conhecia esse nome, esplanquino significa víscera. Logia e estudo. Esplanquinologia é a área da medicina que estuda as vísceras, tá? E as vísceras têm de três tipos. As sólidas, que são chamadas também parenquimatosas. O fígado é uma delas. Fala, Rogério, mas o fígado não é molengão? É, mas é uma glândula sólida. Como o pâncreas é um órgão sólido também. O rim é um órgão sólido. O baço é um órgão sólido. O pulmão é um órgão sólido. Esses são órgãos parenquimatosos. Por exemplo, o coração e a vesícula biliar são órgãos parenquimatosos? Não. São órgãos ocos. Porque aqui o coração, ele possui cavidades para a passagem do sangue. E a vesícula biliar, ela armazena a bile. Então, ela é um saco. Então, o coração e a vesícula são órgãos ocos. E o... Artérias, veias, esôfago, intestinos, são órgãos tubulares. São vísceras tubulares. Então, a gente tem três tipos de vísceras aí. As ocas, as parenquimatosas ou sólidas e as tubulares. No caso, o nosso fígado aqui. Quando o paciente falar figo para vocês, eu sugiro fortemente que vocês não tirem chacota com ele. Sabe qual que é a origem do nome fígado? Eu estou até com o meu dicionário. Sabe que eu vou disponibilizar um dicionário etimológico para vocês aqui, tá? Então, fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar um dicionário etimológico. Conhecimento popular tem valor, né? Então, eu vou até colocar aqui na página do meu dicionário para vocês verem uma coisa. Olha isso aqui que coisa interessante, ó. Olha isso aqui, ó. Olha a origem do nome fígado. Fígado, do latim. É cor fígado, né? A origem desse termo é muito interessante. Esse termo designa especificamente os fígados de gansos alimentados com figos. Então, o termo fígado veio de figo, considerados como uma fina iguaria para banquetes. É o que seria o foie gras, que em alguns países, acho que aqui no Brasil também ele foi proibido. O fato refere-se que esses animais eram engordados com figos, ficando com o fígado aumentado, com degeneração gordurosa devido à alimentação forçada. Então, o cara... Hoje não, era mais com comida gordurosa, tá? Antigamente era com figo que eles eram empalados. E esse processo era chamado lecur ficatus. Então, era uma alimentação com figo, para aumentar o fígado do bicho. Fígado preparado com figos. Como acontece em tantas expressões, uma das palavras lecur desapareceu e restou fícatus. Que ficou fígado. Então, o nome fígado, ele é derivado do figo mesmo. Olha que coisa louca, cara. Ele é derivado do figo. Não é interessante a origem desse nome? Vocês gostam de saber dessas histórias, né? Então, quando um paciente fala pra você, ah, não sei o que, eu tô com dor no figo, respeita o conhecimento popular. É importante acreditar nas evidências? É. Mas o conhecimento popular também é muito importante. Então, o nome fígado vem de figo, tá? Então, vocês veem que Rogério também é cultura, né? Então, o fígado aqui, ó, ele vai apresentar uma face diafragmática e uma face visceral aqui. A face visceral é interessante, que o fígado é tão mole que ele pegou o formato dos órgãos que se relacionam a eles. Olha só pra vocês verem. Se eu tirar a vesícula aqui, ó, vou tirar a vesícula inteira, você verifica que eu tenho aqui uma cavidade pra vesícula, ó, que é chamada fossa da vesícula. A fossa da vesícula é importante pra vocês quando vocês estão estudando anatomia no laboratório. E eu vou passar aqui os macetes principais pra vocês. Primeira coisa, anatomicamente, o fígado é dividido em quatro lobos. Porque hoje eu vou passar pra vocês essa divisão anatômica em lobos e a divisão funcional, segmentar, que é uma divisão anatomocirúrgica, tá? O fígado possui quatro lobos. Um lobo é superficial, o resto é lobo anatômico, ó. O maior dos lobos hepáticos é o direito, ó. Então o lado direito do fígado é o maior, tá? Então isso ninguém precisa falar pra vocês, né? E aqui eu tenho o lobo esquerdo, ó. Quem faz a separação entre os dois lobos, e gente, quando vocês olham isso aqui, ó, o ligamento falciforme, que é esse aqui, ó, o ligamento falciforme e todos os ligamentos que a gente tem aqui no fígado, eles são ligamentos que suspendem o fígado na cavidade abdominal, tá? Esse ligamento falciforme aqui, ele confere a divisão anatômica do lobo direito e do lobo esquerdo do fígado, e ele mantém o fígado preso à cavidade abdominal, e ele prende o fígado na cavidade anterior do abdômen aqui, ó. Então o fígado fica suspenso anteriormente no abdômen, através do ligamento falciforme. E uma coisa que vocês acabam não tendo essa ideia, quando vocês estão estudando por livros, é essa aqui, ó. Eu vou tirar o fígado agora. Olha que coisa incrível. Vai sobrar só os ligamentos agora. Olha só. Os ligamentos não são sólidos. Eles não penetram no fígado. Eles são somente ligamentos suspensores. Sabe quando você vai no açougue e tem aquele queijo que tá pendurado assim? É a mesma coisa. O fígado é o queijo e os ligamentos são aquela rede lá. Então os ligamentos hepáticos, eles não penetram no fígado, tá? Eles são elementos pra separação de alguns lobos. E basicamente a função desses ligamentos é prender o fígado na cavidade abdominal. Porque o fígado é mole e ele tem que ficar preso lá. Então tá aqui, ó. O lobo direito do fígado fica separado do lobo esquerdo pelo famoso ligamento falciforme, ó. Então esse aqui é o ligamento falciforme, ó. O ligamento falciforme, na sua porção superior, ó, ele vai formar um Y. Eu tenho certeza que vocês nunca viram essa imagem bonita assim na frente de vocês. Vocês sempre tiveram aquela dificuldade, ó, eu não sei qual ligamento é o falciforme. Esse aqui é o ligamento coronário, ó. O ligamento falciforme é o ligamento anterior do fígado que separa o fígado direito do esquerdo. O ligamento coronário é esse maior ligamento que fica na porção superior do fígado aqui, ó. Quando o ligamento falciforme faz a curva em cima do fígado, quando ele forma esse Y aqui, ó, esse Y é o ligamento coronário. É o maior dos ligamentos hepáticos aqui, ó. Olha o tamanho do ligamento coronário aqui, ó. Rogério, pra que serve esse ligamento coronário? Aqui ficou fácil pra você, ó. Você tá olhando ele aí em cima e tá falando, ixi, não vou aprender isso aí. Por que que ele chama coronário? Lembra? Corona? Coronavírus? Coroa. Ligamento coronário tem esse nome porque ele vai formar uma coroa. E aqui, ó, ligamento coronário, ele vai formar uma coroa em cima do fígado. Então, o fígado, esse ligamento que fica em cima dele, é o ligamento coronário porque ele é uma coroa, ele é a coroa do fígado. Rogério, pra que serve o coronário? Tá fácil aqui, ó. Vou deixar ele transparente, ó. O ligamento coronário mantém o fígado suspenso sobre o diafragma. A função do ligamento coronário é prender o fígado no diafragma. É pra isso que serve esse ligamento coronário aí, tá bom? Então, ele prende o fígado ao diafragma. Então, o fígado fica bem preso no diafragma através do ligamento coronário. Tá bom? Vou tirar o diafragma. Aí, o ligamento coronário tá aqui em cima, ó. Onde ele faz a curva, eu tenho os ligamentos triangulares aqui, ó. Ligamento triangular esquerdo. E aqui embaixo, ó, o ligamento triangular direito. Vocês viram, ó? Ligamento coronário. Lá nas pontas dele, ó, os ligamentos triangulares, ó. São as bordas dele aqui, ó. Ligamento triangular esquerdo. Ligamento triangular direito. Tudo isso aqui prende o fígado no diafragma, tá bom? Então, o fígado fica bem preso no diafragma pelo ligamento coronário e ligamentos triangulares. Aqui atrás, eu tenho a passagem da veia cava inferior, ó. A veia cava inferior vai passar aqui, ó. E a veia cava inferior, ela fica fixada no fígado através de um ligamento também aqui, ó. Esse aqui é o ligamento hepatocaval. Hepato de fígado, caval de veia cava inferior. Então, isso aqui é o ligamento hepatocaval. Vocês viram que é fácil aprender os ligamentos do fígado? Mas esses não são os ligamentos que eu acho mais impressionantes do fígado, não. Aqui no fígado tem uma coisa interessante também, que é isso aqui, ó. Essa porção do fígado aqui, ó, é chamada área nua do fígado, ó. Que ela ocorre aqui no lobo direito, entre o suco da veia cava e o ligamento coronário aqui. Essa área nua do fígado aqui, ó, ela tem esse nome. Porque o fígado, assim como qualquer órgão abdominal, ele fica recoberto pelo peritônio, né. Então, ele tem a cobertura pelo peritônio. E essa porção aqui do fígado é a única porção do fígado que não fica recoberta pelo peritônio. E por isso ela é chamada área nua do fígado. É a única área do fígado que não fica em volta pelo peritônio. E aqui a mágica vai acontecer, ó. Quem separa o fígado direito do esquerdo é o ligamento falciforme. Se a gente olhar aqui embaixo do fígado, a gente vai ver outros dois lobos, ó. Então, aqui eu tenho o lobo direito, fazer uma multisseleção agora, e aqui o lobo esquerdo. Aí o fígado tem outros dois lobos que são mais superficiais. E vocês veem que eles têm divisões físicas entre si. Esse aqui, ó, é chamado lobo quadrado do fígado. O lobo quadrado, ele fica entre o suco da vesícula aqui, ó. Suco não, né? Fossa da vesícula. E esse ligamento aqui, ó. Esse aqui é o ligamento venoso do fígado, ó. Esse ligamento aqui embaixo chama ligamento venoso. Então, entre o ligamento venoso e a fossa da vesícula, eu tenho esse lobo aqui que é chamado lobo quadrado do fígado. É um lobo superficial, tá? Somente pra delimitar essa região quadrada anterior do fígado aqui, ó. Entre a fossa da vesícula e o ligamento venoso, tá bom? Esse aqui é o ligamento venoso. O lobo quadrado e o lobo esquerdo do fígado ficam separados pelo ligamento venoso, ó. Esse lobo aqui posterior, ó, é chamado lobo caudado, ó. E não é só um lobo superficial, não, tá? Esse lobo caudado, quando a gente estuda a segmentação hepática, ele representa o segmento 1 do fígado, tá? Chamado lobo de Spiegel também. Então, esse aqui é o lobo caudado. O lobo caudado, ele fica separado do lobo quadrado aqui, ó, por um outro ligamento que eu tenho aqui, ó. Esse aqui é chamado ligamento hepatoduodenal. E aqui eu tenho a porta do fígado, ó. O nome dessa estrutura aqui é porta do fígado, ó. É a mesma coisa que o hilo em outros órgãos, tá? Tem o hilo pulmonar, o hilo renal, tudo. O que seria o hilo do fígado? Ou seja, onde entra a artéria, vem a porta, e eu tenho a saída do ducto hepático comum? Isso é chamado porta do fígado, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um ligamento aqui nessa região da porta do fígado, que é chamado ligamento hepatoduodenal. Então, o ligamento hepatoduodenal, ele vai separar o lobo quadrado do lobo caudado aqui, ó. E o lobo caudado fica separado do lobo esquerdo, também pelo ligamento venoso aqui, ó. Então, essa porção inferior é bem interessante aqui, ó. Eu tenho aqui o lobo quadrado, fica limitado entre a fossa da vesícula e o ligamento venoso. O lobo caudado, ele fica entre a veia cava inferior, ligamento venoso aqui. E quem separa o lobo quadrado do lobo caudado é o ligamento hepatoduodenal, que é esse aqui, ó. Esse ligamento hepatoduodenal é importante, que nessa região do ligamento hepatoduodenal, eu vou ter a origem do que é chamado aumento menor. O pessoal, às vezes, confunde aumento, mesentério, essas coisas. Essa aqui é a estrutura que une o fígado, o estômago e o duodeno. Isso aqui é chamado aumento menor, ó. E aqui eu vou ter a bolsa omental. Se eu colocar aqui o estômago, quer ver, ó? Vou pôr o duodeno aqui pra você ver. Quando eu coloco o duodeno, entra todo mundo. Olha que interessante aqui, ó. Olha que louco isso aqui, ó. O fígado, a curvatura menor e o duodeno, eles ficam conectados através do aumento menor. Isso é o aumento menor, tá? Se eu colocar o aumento maior, só pra vocês não confundirem aí. O aumento maior, ele fica sobre os intestinos, ó. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Esse nome aumento significa rede, malha, tá? Então, esse aqui é o aumento maior. Ele é uma membrana, mas é mais gordurosa. E esse aqui é o aumento menor. É uma membrana, mas é mais fininha. Então, esse aumento menor aqui, ele é formado através do ligamento hepatoduodenal. Então, ele tem sua origem lá no fígado. E aqui é uma coisa interessante, ó. O ligamento falciforme, no local onde ele se encontra com o ligamento venoso, a gente vai ter um ligamento aqui chamado ligamento redondo do fígado, ó. Esse aqui é o ligamento redondo. Olha que coisa interessante, gente. Esses ligamentos aqui são elementos fibrosos, que vocês viram que o falciforme, ele faz a divisão anatômica dos lobos do fígado. E aqui embaixo, os ligamentos também fazem divisões anatômicas de partes do fígado, né? Então, isso é importante. Aqui atrás, a gente tem o ligamento hepatocaval pra fixar a veia cava. E a gente tem aqui em cima o ligamento coronário, pra fixar o fígado no diafragma. Agora, tem uma coisa interessante sobre esses dois ligamentos que eu tenho aqui embaixo, ó. Esse cabra aqui de baixo, ó, é o ligamento venoso. Rogério, por que esse ligamento venoso tem esse nome? Isso aqui é um resquício fetal. Isso aqui é um resquício da sua vida embrionária, tá? Isso aqui era chamado ducto venoso, quando você estava na barriga da mamãe. E sabe o que era isso aqui, ó? O que, na idade adulta, é o ligamento redondo, eu vou mostrar pra vocês verem. Eu vou colocar uma estrutura agora, que é a linha alba. Linha alba, todo mundo conhece, né? Aqui é a linha alba, ó. A linha alba é aquela linha abdominal, que é o ponto de inserção dos músculos abdominais, né? Mas olha que interessante. O ligamento redondo, você pode ver que ele se fixa a linha alba, né? Sabe o que é esse ligamento redondo aqui? Esse ligamento redondo, quando você vivia na barriga da mamãe, ele era a sua veia umbilical. Isso aqui representa a obliteração da veia umbilical que a gente tinha lá na idade fetal. Bom, aí quando você cresceu, ele se tornou um elemento fibroso. E ele fixa, olha que coisa louca! O ligamento redondo fixa o fígado ao umbigo. Ele vai descer até o umbigo lá, através da linha alba. Então o fígado fica fixado ao umbigo através do ligamento redondo. Não é incrível isso, gente? Então vocês viram, ó? Olha que legal. Então eu tenho o fígado aqui, ó. Lobos direito, esquerdo, quadrado e caudado. São os lobos do fígado. Essas são as divisões anatômicas do fígado. Então o fígado tem quatro lobos. Quem separa o lobo direito do esquerdo? Ligamento falciforme. Ok? Boa! Vamos pra baixo aqui, ó. Quem separa o lobo quadrado e caudado do lobo esquerdo é o ligamento venoso. Ligamento redondo prende o fígado ao umbigo. Ligamento hepato-duodenal, esse aqui, ó. Separa o lobo quadrado do lobo caudado. É importante que vocês entendam essas relações anatômicas, pra quando vocês peguem as peças, vocês saibam essas divisões. Entre o lobo quadrado e o lobo direito, fossa da vesícula. Entre o lobo caudado e o lobo direito, suco da veia cava. É isso que a gente tem aí. E na porção superior do fígado, a gente tem o ligamento coronário, onde nos seus cantos eu tenho os ligamentos triangulares. Ligamento triangular direito e aqui embaixo o ligamento triangular... Oh, desculpa. Ligamento triangular esquerdo e aqui embaixo o ligamento triangular direito. E aqui o ligamento hepato-caval, mantendo a veia cava na sua posição. Ligamento hepato-caval, é esse aí. Então esses são os ligamentos hepáticos e os lobos hepáticos. Gostou de aprender isso? Divisões anatômicas do fígado. Do ponto de vista funcional, agora vem a parte que importa. E aí se eu pergunto pra vocês... Pessoal, indica aí a artéria hepática comum. Aí evidentemente quando vocês olham essa imagem, vocês conseguem identificar a artéria hepática, a veia hepática, a veia porta? Qual que é o sentimento de vocês quando olham essa imagem aí? Qual que é o sentimento que você tá tendo vendo essa imagem aí? Conta pra mim. Você tá vendo aí a imagem do abdômen? Que sentimento é esse aí? E agora a gente vai entrar na parte circulatória do fígado, vocês vão achar incrível essa parte aqui. Eu sei que o pessoal quando olha isso, olha nervos. E aí quando a gente tá numa prova e pede pra indicar isso aí, o pessoal fica louco, fica agoniado. Fala, meu Deus, por onde começar? Então eu vou ensinar pra vocês, por onde começar, pra vocês saberem como que vocês encontram os vasos que penetram no fígado. E aí vocês vão entender o porquê que a circulação hepática é totalmente diferente. Olha lá, o pessoal tá falando desespero, terror, tristeza, confusão, e os desencapados, perdido, medo. Vamos acabar com esse medo agora? Vamos. Vem com o tio Rogério aqui. Primeiro, vamos colocar o diafragma aqui, ó. Vamos pôr uma referência anatômica aqui, ó. Eu vou colocar o diafragma. Vai ser nossa referência anatômica aqui, ó. Então presta muita atenção nisso, jovem. Se você quer aprender uma coisa, você quer chegar no seu destino, você tem que fazê-lo com calma. Então tá aqui, ó. O que que eu sei sobre o diafragma e o fígado? É que o fígado vai ocupar esse espaço aqui, ó. Então esses vasos que vocês estão vendo desse lado aqui, ó, evidentemente estão entrando ou saindo do fígado. Olha lá, ó. Você tem o guarda-chuvão aqui, ó. Todo mundo que tá vindo aqui pro lado direito, tá vindo pro fígado. Se vocês estão desesperados, não desesperem. Vão começar. Por onde começar? Quando isso cair na sua prova? Olha só. Você olha esse monte de amaranhado, dá um desespero. Colocamos o diafragma. Ou aumentou ou diminuiu o desespero. Mas a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos começar pela circulação arterial do fígado. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o fígado aqui agora, ó. Pra vocês terem uma referência anatômica. Tá aqui o fígado. Mas vão deixar o fígado transparente agora aqui, ó. Então vão deixar o fígado e vão deixar também o diafragma transparente. Que a gente vai precisar ver algumas coisas, ó. Primeira coisa que eu vou ter que identificar aqui. A irrigação arterial do fígado é feita através das artérias hepáticas. Então é o seguinte, ó. Aqui eu tenho a artéria aorta abdominal, ó. Então essa aqui é a parte abdominal da aorta. E a parte abdominal da aorta, evidentemente, ela vai emitir diversos ramos. Esse segundo ramo aqui da aorta abdominal anterior, que é esse primeiro aqui, ó. São as artérias frênicas. Tá? As frênicas inferiores. Porque acima do diafragma eu tenho as frênicas superiores. Abaixo das artérias frênicas inferiores, eu vou ter esse tronco aqui, ó. Eu vou deixar o caminho certinho pra vocês verem aqui, ó. Vou fazer uma multisseleção, ó. Eu vou ter esse tronco arterial aqui, ó. Que é chamado tronco celíaco. Vou chegar bem pertinho pra você ver, ó. Esse segundo ramo aqui, ó. Você tem o primeiro, frênicas superiores. Esse ramo anterior aqui é o tronco celíaco. Rogério, existe uma doença que se chama doença celíaca. O que que é celíaco? Hashtag aprendi hoje. Celíaco é referente aos intestinos, ao abdômen. Então, eu encontrei essas duas denominações. Então, quando a pessoa tem doença celíaca, o nome doença celíaca é doença dos intestinos, tá bom? Então, esse aqui é o tronco celíaco. O tronco celíaco, ele tem três ramificações, ó. A artéria gástrica esquerda, que é essa aqui, ó. A artéria esplênica, que é essa aqui. E a artéria hepática comum, que é essa aqui, ó. Como a gástrica esquerda não vão servir pra gente, porque ela não tem nada a ver com o fígado, e a esplênica também não, a gente vai seguir esse caminho aqui, ó. Artéria aorta abdominal, tronco celíaco, curva à direita, porque o fígado fica pra onde? Pra direita. Então, se você quer achar a artéria hepática, curva à direita no tronco celíaco, ó. Essa aqui é a artéria hepática comum, ó. Aí a artéria hepática comum, aqui, ó, ela vai fazer essa curvinha aqui, ó. E ela vai continuar pra frente. O que a gente vai fazer aqui, Rogério? Onde tá o fígado? Aqui em cima, né? Então, não é essa ramificação aqui, ó. Tá? Essa aqui é a gastroduodenal. Essa aqui não serve pra gente. A que vai servir pra gente é essa aqui, ó. Essa aqui é a artéria hepática própria. Artéria hepática própria. Essa aqui, ó. Aí a artéria hepática própria, quando estiver entrando na porta do fígado, aqui, ó, ela vai se ramificar em duas, aqui, como vocês estão vendo, ó. Numa artéria hepática esquerda e numa artéria hepática direita. Vocês encontraram as artérias hepáticas aqui, ó. E essas artérias hepáticas, elas, evidentemente, vão entrar lá no fígado, ó. E vão emitir ramos segmentares e dois ramos pro lobo caudado. Tá bom? Então, não interesse pra gente essas ramificações internas aqui. O importante é que vocês não se percam. Vocês entenderam o espírito da coisa? Eu vou apagar tudo agora aqui, ó. Só pra vocês verem como é fácil, ó. Irrigação arterial. Artéria aorta. E olha onde o coração tá. Olha a proximidade do coração com o fígado. É muito pertinho. Quando o coração bombeia o sangue, ele já cai na horta aqui. Aí o sangue vai ter esse sentido pra entrar no fígado aqui, ó. A horta abdominal. Agora segue aí, ó. Tronco celíaco. Hepática comum. Hepática própria. Aí vai entrar aqui no fígado, ó. Hepática esquerda. Hepática direita aqui, ó. Vocês vêm que a hepática direita, ela tem um ramo pra vesícula aqui, ó. A hepática direita forma a artéria cística, que é a artéria que vai pra vesícula biliar. Lembra que a vesícula fica aqui embaixo do fígado, ó? Então a artéria que vai pra vesícula é essa aqui, ó. A artéria cística. É o primeiro ramo da artéria hepática direita aqui, ó. Então esse é o caminho do sangue arterial quando ele entra no fígado. Não é incrível isso? Agora me fala uma coisa. Incrivelmente fácil. Entendeu o negócio aqui, gente? Então vocês têm que... Pra vocês saberem a irrigação hepática arterial, vocês têm que encontrar o tronco celíaco. Incrivelmente fácil isso aí. Tá? Porque depois que vocês encontram o caminho certo, vocês entendem porque que é o GPS isso aqui? Então isso é o GPS. Ó, o pessoal falou que não é tão fácil. E olha só que coisa interessante, ó. O fluxo arterial pro fígado corresponde à pequena parte da circulação hepática. Somente 20%, de 20% a 30% do sangue que circula no fígado é arterial proveniente das hepáticas. Rogério, então da onde vem a maior parte do sangue que circula no fígado? E agora eu vou mostrar pra vocês uma veia diferente. Que quando vocês vão estudar fígado lá na faculdade, é uma das primeiras coisas que vocês estudam na porta hepática, que é essa aqui, ó. É a veia porta. Olha essa aqui, ó. Veia porta. Não é porca. Veia porta. Essa aqui é a veia porta hepática. Vocês veem que ela vai ter um trajeto muito semelhante ao da artéria hepática, quando ele entra no fígado. A menor parte do sangue que circula no fígado, isso que eu quero que vocês aprendam hoje. Nem todo órgão recebe a maior parte do seu aporte sanguíneo, sangue arterial. A maior parte do aporte sanguíneo, cerca de 70% a 80% do sangue que entra no fígado, é proveniente da veia porta. Tanto que vocês veem a diferença de espessura da artéria hepática comum pra veia porta. Veia porta é a bitela, né, meu? É um negócio gigante, né? Tanto que quando você estuda aqui a porta hepática, você vê que a veia porta, ela é sempre aquele vaso maior, né? Rogério, o que é a veia porta? A veia porta representa o encontro da veia esplênica, vamos pra multisseleção, que é essa aqui, e da veia mesentérica superior, que é essa aqui, ó. Então, o encontro da mesentérica superior com a esplênica forma a veia porta hepática aqui, ó. E tem uma outra veia que vai chegar na esplênica aqui também, que é a mesentérica inferior, que é essa aqui, ó. Por que você tem que saber disso? Olha que coisa louca! Pra você entender o porquê que eu tenho uma veia levando tanto sangue pro fígado. Isso aqui eu tenho certeza que você vai terminar essa aula e falar ó, o fígado é o cara. O que que é uma veia esplênica ou uma artéria esplênica? Esplen é baço, tá? Então eu vou colocar o baço pra você ver aqui, ó. O baço é um órgão linfático, olha ele aqui, ó. Tudo que tem a terminologia esplênico vem de baço. Aqui tá o baço, ó. Esse cara aqui é o baço. Então tá aqui, ó. Artéria esplênica vai ao baço. Veia esplênica vem do baço. O baço é um órgão importante, é um órgão linfático. É um órgão imunológico e ele participa também do processo de destruição das hemácias. E aí vocês vão entender por que que o baço tem uma comunicação direta com o fígado. E essas artérias, essas veias mesentéricas aqui, ó. Que são essas duas aqui, ó. Por que que elas vão drenar em direção ao fígado? Por um motivo simples. Essas veias estão drenando dos intestinos. E olha que coisa interessante aqui, ó. Agora você vai saber por que que essa veia chama porta. Sabe por que que ela chama porta? Porta, esse termo porta, não é de porta, de madeira, não. Vem de transporte. O termo porta significa que essa veia transporta alguma coisa. Quando você tem um sistema portal no seu corpo, você está falando de um sistema de transporte. Por isso que ela chama veia porta. É uma veia de transporte. Olha que coisa linda. Aqui eu tenho os intestinos. Quem drena os intestinos são as veias mesentéricas. A mesentérica inferior drena para a esplênica. A mesentérica superior continua para a formação da veia porta. E aqui eu tenho o fígado, ó. Olha que coisa interessante aqui, ó. Entre o fígado e o intestino, eu tenho a veia porta aqui, ó. Eu vou ter a veia porta. Então aqui eu tenho uma rede capilar, capilares intestinais. E aqui eu tenho outra rede capilar, capilares hepáticos. Pronto, você já sabe o que é uma veia porta. A gente tem três sistemas portais no corpo, tá? Esse aqui é um deles. É um sistema de transporte. De transporte de nutrientes do intestino para o fígado. Mas não só de nutrientes, né? Então, por isso que a gente tem um grande fluxo dos intestinos para o fígado. O que a gente tem aqui na veia porta é um sistema de transporte. 70% a 80% do sangue que flui no interior do fígado é proveniente dos intestinos e do baço. Por quê? Esse sangue proveniente dos intestinos aqui, por que ele flui primeiro para o fígado antes de entrar na corrente sanguínea? Porque, evidentemente, o que você come e o que você bebe é absorvido pelos seus intestinos. Você tem que entender que você não vai viver só de nutrientes. Então, evidentemente, os nutrientes absorvidos nos capilares intestinais eles vão migrar para o fígado para quê? Para o fígado biotransformar, armazenar algumas substâncias e jogar outras na corrente sanguínea. Então, o fígado ele age como um grande filtro para o seu corpo. Se tudo que você absorvesse no intestino caísse direto na corrente sanguínea sem passar pelo fígado, cara, você ia ter problemas sérios. Principalmente, problemas relacionados às gorduras. Então, é muito interessante entender como que é a absorção das substâncias. Tanto que as gorduras, elas não fluem para o sistema portal. As gorduras, quando são absorvidas pelos intestinos, elas são absorvidas para o sistema linfático. E aí, o sistema linfático vai fazer um sistema de captação lenta para a corrente sanguínea. Então, cada nutriente que é absorvido, ele vai para a sua corrente sanguínea de alguma forma. Agora, pensa o seguinte, você pode também ingerir substâncias tóxicas nos capilares intestinais. E aí, o que vai acontecer? Se você absorver algum tóxico nos intestinos, esse tóxico, antes de entrar na corrente sanguínea, passa pelo fígado, o fígado biotransforma esse tóxico, geralmente fagocita e destrói, só que alguma coisa pode ir para a corrente sanguínea, mas vai com uma toxicidade menor. Entendeu? Então, o fígado, ele vai servir como um sistema de filtro para o seu corpo. Então, aquele sistema de coração, artérias e veias que eu mostrei para vocês, ele funciona na maior parte do tempo, mas no fígado a circulação é totalmente diferente. Aquela circulação arterial é pequena através das artérias hepáticas e a maior parte da circulação hepática é proveniente do sistema portal. Para quê? Para você mandar nutrientes e toxinas primeiro para o fígado, aí ele vai fazer o pente fino e depois ele joga substâncias na corrente sanguínea. Não é incrível isso aí? Por isso que isso aqui é chamado sistema portal. Por isso que isso é chamado porta. Porque é um sistema de transporte. Ah, Rogério, e por que a esplênica também forma a veia porta do fígado? Porque aqui eu tenho o baço que ele vai estar aqui, e o que o baço faz? O baço é um órgão imunológico, ele tem função imunológica, só que ele também destrói hemácias. E quando ele destrói as hemácias, olha que incrível isso. aquele ferro e o grupo M que é destruído aqui no interior do baço já flui direto para o fígado e o fígado armazena ferro. Então o ferro que você armazena no corpo ele é proveniente do baço. Olha que lindo isso, cara. É incrível essa relação. Por isso que a veia esplênica e a mesentérica, na verdade as duas mesentéricas, vão se encontrar na veia porta. porque o conteúdo intestinal e o conteúdo esplênico, o conteúdo do baço, ele tem que migrar antes para o fígado. Então é importante para o fígado biotransformar e armazenar algumas substâncias. Não é incrível isso? 80% do fluxo sanguíno hepático é portal. Rogério, e esse sangue aí? É sangue bem oxigenado? Não. Baixo em oxigênio porque é sangue venoso, mas é rico em nutrientes porque ele é proveniente dos intestinos. Então não necessariamente um sangue venoso é um sangue totalmente sujo. Nesse caso esse sangue venoso proveniente dos intestinos para a veia porta é um sangue com baixo teor de oxigênio mas alto teor nutritivo que chega aqui no fígado para biotransformar e armazenar muitas substâncias. Não é incrível isso? Vocês sabiam que o fígado tinha essa função? Sistema portal? Conheciam o sistema portal? Por isso que eu falei para vocês que o fígado é incrível. Fluxo arterial para o fígado Olha que fácil Vocês estavam perdidões aqui Ai meu Deus Eu tenho aqui hiato aórtico o hiato aórtico do diafragma então está aqui o diafragma hiato aórtico formação da aorta abdominal boa Segundo ramo da aorta abdominal tronco celíaco curva direita no tronco celíaco artéria hepática comum prosseguimento da hepática comum depois da curva dela na gastro dodenal aqui hepática própria hepática própria quando entra no fígado ele gera uma artéria hepática esquerda uma artéria hepática direita da direita forma a artéria cística que irriga a vesícula biliar essa é a vascularização arterial 20% do sangue que entra no fígado entra assim os outros 80% vou deixar aqui só pra vocês verem o caminho veia esplênica se encontra com a veia mesentérica superior formando a veia porta hepática veia porta hepática quando entra no fígado ela emite um ramo direito e um ramo esquerdo e dessa forma ele vai levar sangue dos intestinos então você está vendo aqui como funciona 100% do fluxo sanguíneo hepático 20% a 30% através da artéria hepática por isso que a artéria hepática também ela é menor ela tem o menor calibre porque vai fluir menos sangue e a veia porta ela é mais calibrosa porque vai fluir mais sangue pro fígado 20% a 30% fluxo arterial 70% a 80% fluxo proveniente da veia porta assim o sangue entra no fígado é isso que vocês tinham que saber sobre a circulação hepática então nem toda a circulação que a gente tem no interior de um órgão é feita através de artérias nesse caso o fígado tem o sangue arterial mas tem o sangue venoso proveniente da veia porta então é a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês aí agora vamos ver como o sangue sai do fígado olha só vocês já sabem como entra através da artéria hepática e veia porta tá claro isso então esse fluxo que vocês estão vendo que entra por baixo do fígado olha que coisa louca que legal isso aqui né é muito legal isso aqui o sangue flui pra dentro do fígado por baixo ele entra no fígado pela parte de baixo e o sangue vai sair do fígado pela parte de cima basicamente o que eu tenho que falar pra vocês é isso entra por baixo sai por cima só que pra vocês verem por onde o sangue sai eu tenho que tirar o fígado que não dá porque eu não vou conseguir fazer isso com o fígado então eu vou tirar o fígado tira o ligamento do fígado também não pode sobrar nada tira a diafragma aqui também deixa o diafragma como referência né tá vendo aqui a veia cava inferior isso aqui é a veia cava inferior aqui em cima eu tenho três tributárias dela aqui ó são as últimas tributárias da cava inferior aqui ó tá as últimas tributárias dela essas aqui são as veias hepáticas o sangue flui pra fora do fígado por essas três veias aqui ó vocês vão ver que elas vão fazer o desenho do fígado essa aqui é a veia hepática direita fazer uma multisseleção veia hepática intermédia ou intermediária e hepática esquerda então vocês vão ver aqui ó que ela vai fazer o contorno do fígado aqui ó olha que interessante ó tá vendo que elas estão piscando aqui ó se a gente fizer o desenho do fígado aqui ó é que se eu colocar o fígado eu tô desconfiado mas o fígado fica aqui ó e essas veias vão fazer o contorno do fígado aqui se vocês perceberem ó se eu for fazer o desenho isso aqui é o fígado vocês percebem que essas veias aqui elas pegam bem o contorno do fígado nessa região tá aqui ó a veia hepática direita a veia hepática intermediária e a veia hepática esquerda aqui ó são as três veias que drenam o fígado aqui ó então o sangue entra pelo fígado por baixo e ele sai do fígado por cima pelas veias hepáticas são três veias hepáticas que drenam o sangue pra fora do coração aí agora você não precisa pestanejar 100% do sangue sai pelas três veias hepáticas tá essas veias hepáticas drenam tudo o sangue proveniente das artérias hepáticas e o sangue proveniente da veia porta tá é isso que a gente vai ter drenando aqui então se a gente for fazer um resumo da parte vascular do fígado lembra que vocês olharam essa imagem aqui bater o desespero quando vocês olham isso aqui bate o desespero mas olha que fácil aqui ó agora eu vou fazer o resumão e tudo que vai ficar destacado aqui é o que entra no fígado tá sangue arterial tronco celíaco segue o gps aí segue o gps vascular aqui ó tronco celíaco artéria hepática comum artéria hepática própria artéria hepática esquerda e direita sangue arterial pro fígado legal Rogério sangue proveniente dos intestinos fluxo portal veia esplênica veia mesentérica superior se encontram formando a veia porta hepática então é a veia mais grossa da porta do fígado veia porta hepática quando entra na porta do fígado se ramifica em direita e esquerda fluxo de entrada é esse ó sangue entra por baixo sai por cima através das veias hepáticas tá aqui as três ó vocês verifiquem que as veias hepáticas ó as veias hepáticas são as últimas tributárias da veia cava inferior aqui ó essa aqui é a veia cava inferior aí ela vai atravessar o diafragma aqui onde muda de cor e olha a distância olha a distância de quando as veias hepáticas despejam o sangue do fígado pro coração ó não dá nem 10 centímetros aqui ó pro sangue entrar no coração proveniente do fígado é muito perto tanto que quando a pessoa tem problema no lado direito do coração geralmente isso reflete em problemas hepáticos por quê? porque o primeiro ramo que a gente tem aqui ó vindo lá do lado direito do coração são as hepáticas então assim tem uma regra assim quando você tem aumento de pressão no lado direito do coração isso se reflete em hipertensão hepática quando você tem uma alteração de pressão no lado esquerdo do coração isso se reflete em hipertensão pulmonar tá pela relação do coração com esses órgãos então você percebe que é muito perto o coração do fígado também se você não tinha noção dessa relação agora você tem ó então quem drena pra fora são as hepáticas aqui ó hepática direita hepática intermédia hepática esquerda tá aí todo o fluxo sanguíneo hepático nada mais do que pôr e do que tirar aqui ó fluxo sanguíneo hepático é isso aquele abraço pra vocês tchau